Apostas encerradas, 60% de apostas do Senhor Denasa, 40% de apostas do Shandis, jogando de Corsarias, de Corsarias, eu devo enfatizar, vamos nessa. Muito bem, dois jogadores aqui prontos. Vamos lá, começamos o primeiro round, temos bolinhas de sabão pra tudo que é lado, olha ali o Shift Q chegando, olha esse Nasa já nervoso, olha a âncora na cabeça do menino, o Senhor Shandis sai ali machucado, já muito dano na cabeça dele, tomou ali o Shift Q, tomou o frente F, tomou a âncora, tomou o Stu, o que que tá acontecendo? Denasa ali com a vantagem na mão, o Shandis vai tentando se recuperar e não puxou o V, o Shandis não entendeu nada, o que que tá acontecendo? A gente não tá entendendo nada. Olha a âncora chegando, não deu tempo, o Shandis tentou soltar a âncora, mas antes disso tomou aquela bala na beiça, bala de bolinha de sabão, tá, que aqui a gente não mexe com fogos, com pólvora, nada disso, é tudo dentro dos conformes ali, então tomou só aquele tiro de bolinha de sabão na cara, humilde. Ô DSD, não se mete com o Zerk não, pelo amor de Deus, vamos continuar com o segundo round, começamos o segundo round, Temos ali o frente a frente rolando, o Shandis de novo no chão, ele vai pra cima do frente F, olha a âncora, meu amigo, o Shandis tomou uma porrada na cabeça, sai desesperado, vai tentar ali entrar nos seus iframes de sereia, vai segurando um pouquinho a onda, frente F, quase foi amassado ali, traumatismo crâniano, meu amigo, cê tá doido? Que porrada! Olha a âncora chegando ali, o Denasa defende sem problemas, a âncora na cabeça do Shandis faz novamente um estrago, meus jovens! Shandis passando um aperto ali na mão do Denasa. Olha agora o Denasa, vai sofrer, Shift Q na cara dele, conseguiu puxar o V antes de ser explodido, Shandis consegue conectar ali o Shift Q com o Shift F, que é a nossa âncora, linda! Shandis, meu amigo, bolinha de sabão nele! Aquele tiro de bolinha de sabão nas costas, pegou ali o Denasa desprevenidas tentando sair da área a bolinha de sabão, mas dói fi, dói, não mata, mas dói. Olha a pistolinha de água, só faz aquele pole assim ó, tá ligado? Pega nas costas, machuca fi. Não pode te deixar levar pelo barulhinho, não. Quando pega, machuca. Pelo amor de Deus. É, pega no olho, arde. Tá maluco? Você é doido? Vamos nessa. Vamos aí para o terceiro e último round decisivo. Vamos ali agora. O Nasa tomando nas costas de novo. Foi para o chão. Tomou o shift Q. A Oncora estava chegando. Olha esse Shandis de virada. Será? No frente F. Ele vai para cima. Olha o dano. Foi para o chão. Tomou stun ali dos crios, mané. Meu amigo. Os crios impediram ali que o Shandis chegasse na finalização. O Denasa tem mais uma chance. Shandis continua pressionando. Vai se aproximando. Vai andando normal. Ué? Que isso? Não precisa de mais super armadura, não? Tá confiante? Foi nas costas ali. Foi para o chão. E é um abraço. Nem vai puxar o V. Denasa sai como vitorioso dessa. O Shandis vacilou. Tomou ali um flutuante. Acho até que foi uma derrubada aquilo ali pela animação. Não tenho certeza. Não conseguiu puxar o V. E aí foi explodido, né? Vitóriasinha do senhor Denasa de 2x0. 2x1, 2x1, 2x1.